Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal, eu sou a Lívia Teodoro, esse é o canal do blog Na Veia da Niga e se é a sua primeira vez aqui no canal, eu já vou te convidar pra se inscrever e me seguir nas redes sociais eu vou deixar aqui Instagram e Facebook pra gente não se perder de vista hoje eu vim mostrar pra vocês qual que é o processo passo a passo pra tirar a maquiagem eu fiz uma maquiagem bem simples pra poder gravar vídeo, esconder um monte de manchinha que eu tenho no rosto e na semana passada eu postei vídeo aqui no canal mostrando todos os produtos que eu uso na minha rotina de limpeza então hoje eu vou mostrar a aplicação desses produtos, a ordem certa pra vocês entenderem como é que eu tiro toda essa maquiagem dormir de maquiagem faz mal pra pele e piora as espinhas e eu já tenho muita espinha sem dormir de maquiagem e imagina se eu não tirar então vamos lá! então o primeiro passo é limpar, tá? eu uso esses lencinhos, esses lencinhos aqui são lá da Rene, da linha Alquimia aliás gente, eu fiz post sobre esses lencinhos lá no blog contando o episódio que aconteceu lá na Rene e a assessoria de imprensa da Rene entrou em contato, pediu desculpa disse que vai instruir a loja pra isso não acontecer mais então como eles são quase secos que a Anta aqui deixou o pacote aberto eu uso dois pra eles ficarem mais molhadinhos, ó mas um só já é mais que suficiente e aí eu uso o lencinho pra começar a arrancar o grosso da maquiagem vou tirar do pescoço, né gente, que a gente passa make no pescoço, ó eu deixo pra tirar o batom por último pra não sair passar o batom no rosto, tá? mas aí ó essa é a minha pele de verdade e aí tem nos olhos, ele também pode ser usado nos olhos eu estou com o rímel é um rímel que não é a prova d'água então ele vai sair com mais facilidade eu usei o rímel da Beauty Color que é mais simples, é só pra gravar vídeo correção de sobrancelha aí vocês vão ver minha sobrancelha de verdade com as falhas dela também nossa gente, tá muito manchada, né? pois é espero que os produtinhos do vídeo de semana passada deem conta aqui parece que já saiu tudo, né? então agora a gente vai pro segundo passo o segundo passo vai ser esse aqui que é esse sabonetinho da Renew, tá? e aí eu vou lavar o rosto com ele e volto pra mostrar pra vocês depois de passar o sabonete bum aí ó, como vocês podem ver as manchas elas ficam mais evidentes porque o lencinho ele não tira a maquiagem toda então o sabonete agora, ó acabou de tirar tudo tudo, 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 tudo a pele já tá nua e crua então agora eu vou aplicar o tônico porque como eu falei pra vocês eu tô usando esse esse é o tônico da Clear Skin, tá? da linha Deep Clean da Avon e aí eu vou aplicar ele na pele do rosto um disquinho só é o suficiente aí você vai pingar aqui, ó deixou o disquinho bem umedecido você vai aplicar na pele não é pra ficar esfregando forte a intenção é limpar não é descamar a sua pele é bom evitar a região dos olhos então só a sobrancelha, a pálpebra não até porque a sua pálpebra tem uma pele mais sensível então não é bom você ficar, né? explorando com um produto que é forte, né? o tônico não deixa de ser forte ó tá vendo? mesmo depois do lencinho mesmo depois do sabonete o algodãozinho do tônico ainda vem assim, ó pois é aí aplicou o tônico agora a gente vai hidratar como eu mostrei pra vocês no último vídeo, ó eu tenho esses dois aqui da Avon que são da linha A Clara que é pra clarear a pele e é com eles que eu tô hidratando que ele é pra todos os tipos de pele e agora eu vou usar esse que é o pra noite, ó tá escrito aqui a única diferença é o que tá escrito aqui então vocês têm que prestar atenção e aí ele é um creminho hidratante com uma consistência ok não cai do pote não se esfrega primeiro na mão pra depois passar na pele porque senão a mão absorve todo o creme e aí com movimentos circulares sem sujar o cabelo com movimentos circulares você vai aplicar o creme, ó sempre puxando pra cima, né? ele é pra clarear a pele do rosto como o meu rosto tá todo manchado ele vai pro rosto inteiro ele não deixa a pele oleosa vocês tão vendo que eu acabei de passar e ele nem brilha muito, ó e aí ele vai resolver vai tentar resolver essa caralhada de mancha que eu tô no rosto como eu já disse pra vocês daqui um mês depois de todo esse tratamento que eu tô fazendo por minha conta e risco eu vou mostrar se deu resultado se não deu resultado a gente vai procurar uma dermatologista, né? criar vergonha na cara e sumir com todas essas manchas do rosto porque eu sou uma mulher jovem senão eu deveria estar aqui eu sempre gosto de usar também um hidratante labial porque quando a gente usa todos esses processos no rosto costumam dar uma ressecada a boca também fica ressecada então é sempre bom usar um hidratante labial, tá? eu falei deles no último vídeo pra vocês é isso aqui é esse eliminador de manchas de acne da Avon vou mostrar a textura hoje, ó ele é bem fluidinho e aí eu aplico aqui na bochecha e deixo a pele absorver a embalagem recomenda você massagear até ser absorvido e aí eu dou uma massageada até sumir o branco, ó e passo na testa também que é onde tem mais manchinha ele ajuda, como eu já disse no vídeo passado nesse processo de descamação que é tirar essa primeira camada da pele que é onde tá manchado que são manchas superficiais se fossem manchas mais profundas só dermatologista eu consegui resolver e aí eu passo e dou uma massageada então é isso com essas imagens da realidade nu e crua do meu rosto hoje e esperando que toda essa rotina de cuidados melhore essas manchas daqui a um mês é que eu me despeço de vocês se inscrevam like se gostaram um beijo até daqui a um mês sem maquiagem de novo pra ver se mudou alguma coisa tchau, tchau